oi crianças tudo bem com vocês meus amores eu espero que esteja tudo bem aí ok aqui tá tudo beleza e bora lá crianças tem vídeo de acabados gente aquela coisa que eu tô sempre falando pra vocês tá acabando muito produto e parece que nasce mais tantas e tantas sacolas não sei tá acontecendo mas esses meses pra cá foram muitos acabados então eu peço a compreensão de vocês caso eu tenho que dividir o vídeo tá gente peço até desculpa ok aqui tem uma sacola e aqui traz uma sacola e ali atrás tem outra sacola então eu vou começar por essa sacola aqui e a gente vai fluindo aí conforme dá pra gente fazer eu não sei nem onde que eu coloco esses produtos mas qualquer coisa eu coloco em cima da cama aqui tá gente esse aqui é a amostrinha do luna luna coragem achei gostoso achei uma delícia não sei se vira frasco não tá eu gostei mais do luna viva tá eu comprei o luna viva e eu gostei muito dele gente luna viva pra mim tá sendo assim um os queridinhos esses dois batons aqui eles esse aqui daquela linha nude onda né ó tá bem no finalzinho mas eu vou descartar porque eu acho que já tava já tem muito muito tempo e meus lábios eu passei um dos dois aqui meus lábios deu uma queimadinha uma rachadinha rachou um pouquinho então eu não sei se foi devido ao produto né então mesmo por isso por isso eu vou descartar a gente e esse aqui tá assim eu adoro essa cor esse aqui é o groselha já tenho comprado o outro tá gente esse aqui é daquela da que tem um monte coraçãozinho tá vendo ó ele é bem lindo mas eu vou descartar tá gente pra não ter problema ok os dois são da Avon gosto demais esse aqui foi uma caneta que tava muito tempo na bolsa e daquele humor online eu acho que é isso mas gente eu não gostei desse trem ele é tudo mole tá vendo ó ele é assim mas eu eu não curti sabe esse tipo de de perfume perfume de bolsa né pra colocar na bolsa então eu vou descartar tá gente da natura humor online tá vou descartar que eu não curti ok então bora lá vamos agora e tem esse aqui também gente ó que é um difusor de ambientes né de aromas e acabou também tô sempre comprando dele tá gente acabou ó descartar também e bora lá vamos correr porque o negócio é negócio é trash em bora gente acabou tinta de cabelo acabou esse biocolor gostei bastante ó biocolor esse aqui é o preto né um ponto zero da biocolor gostei muito gosto pra mim dá super certo tá gente eu vou pegando o que vier tá gente terminou o close up tripla proteção muito bom né gente creme dental close up eu gosto sempre uso terminou esse dove care man dove man care né ele é um tamanho econômico ele é de eucalipto e menta sei que meu filho que usou eucalipto e menta muito cheiroso tá gente muito refrescante tá ó tem até o hortelã aqui ó no vidro tá vendo então é ele gostou bastante gente gente terminou esse maravilhoso aqui que é o mas máscara regeneradora eu lumina cabelos quimicamente danificados eu adoro essa linha tá gente eu acho ela super ótima com os cabelos eu não fico sem amo cheirinho eu sei que tem muita gente que não gosta desse cheirinho do lumina né mas eu amo de paixão esse cheirinho de ervas assim eu adoro então terminou esse é a máscara tá gente é terminou esse pom pom sabonete leite mel muito gostoso muito gostoso mesmo eu que usei tá gente terminou meus amores vamos lá esse aqui é o algodão quadradinho da marca nides né algodão o modelo deles são quadradinhos são pequenininhos são bem legais eu usei tudo gostei bastante para limpar a pele é muito bom limpar a pele eu limpo os olhinhos da suny é mil utilidades né gente terminou esse piquetucho aqui ó gostei bastante é um lencinho bacana gostei mesmo tá volto quando não gosto eu falo tá gente aí eu já já falo logo terminou meus amores esse cinco mais imune vitamina cd e selênio e e zinco sem açúcar tá gente são são umas gominhas tá gente dessa marca doutor good ok então eu eu usei tudo é uma goma de uma não é uma gominha assim gostosa uma balinha não tem açúcar né sem açúcar e tem as vitaminas aí então eu eu usei aqui tudinho tá gente terminou esse sabonete encanto atraente e deslumbrante esse aqui é da da avon eu adoro os sabonetes da avon eu indico super tá gente faz uma espuma maravilhosa hidrata a pele muito gostoso essa essa fragrância é uma delícia de ilang-ilang dourado tá gente muito bom meus amores eu vou eu tô jogando aqui em cima da cama terminou esse lá lá fruta de morango da da vene tá gente só que ele é um é um sabonete bem grande ele demora para acabar e por esse motivo eu comprei que tava com saudade do cheirinho tal mas por esse motivo eu não compro mais não que ele é muito grandão acaba assim para quando a família é grande todo mundo usa ele é maravilhoso que ele ele rende horrores e demora para acabar tá gente então ele é um sabonete muito bom e a marca é fantástica né gente da vene só que eu acho ele muito assim grande eu gosto de eu gosto de tá assim sempre trocando sabe o mais rápido o sabonete tá por esse motivo eu vou apenas ok esse esse lencinho da cocora e coda de upper esse aqui eu não compro não compro novamente eu não gostei desses lencinhos eles são pequenos eles são muito frágeis eles rasgam à toa então quer dizer eu não curti esse aqui eu não compro de novo tá gente terminou vida bebê sabonete sabonete dermo dermo protetor cabeça aos pés esse aqui é um sabonete de bebê né tá gente ó eu usei para lavar o rosto gosto muito desses sabonetes aqui para lavar o rosto e é da marca da vene também marca muito bom cheirinho maravilhoso tem pump então é muito bom tá gente para lavar o rosto ele é excelente terminou é astros flexíveis da york né gente isso aqui é maravilhoso não dá para ficar sem né meus meus amores agora lá terminou o sabonete íntimo bálsamo de copaíba da marca flores e vegetais gente eu amei esse sabonete íntimo ele é com menthol e ácido láctico muito legal nosso cheirinho dele é fantástico eu vou comprar de novo sim esse verdinho aqui ó com a tampa verde que ele é o fresh é ele é vegano certificado vegano tá gente então ele é produto vegano eu amei 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 compro de novo sim essa marca que flores e vegetais é bem antiga tá gente não é marca nova não é terminou esse above vulcão esse aqui meu menino usou tá mas meu menino ele prefere um pouco mais exona é outras marcas aí tá mas ele usa se eu compro ele usa mas eu tenho certeza que esse aqui ele prefere outros mas ele usou e eu tenho mais dele aí ele tá usando tá gente mas não é o preferido dele tá terminou esse nato cor aqui esse aqui é a fórmula vegana a gente será nato cor é maravilhoso inclusive eu passei eu tô com essa tinta no meu cabelo essa aqui agora que a outra já acabou já ficou branco aí eu vim com essa daqui que não tem amônia sem chumbo né gente ó sem chumbo sem amônia e maravilhoso gente eu amei a minha cor é preto suave e ele tem extrato natural de amora preta então eu eu amei esse produto gente com certeza nato cor da embeleze tá meninas ó embeleze maravilha tem mais três caixas lá esperando tá é terminou esse shampoo estimulante antiqueda da natura eu eu a única coisa que vai chegar agora vai ser a máscara eu não consegui o shampoo tá gente ainda tava em falta então é uma pena vou ficar com a máscara aí eu vou comprar o shampoo quando eu conseguir né aí eu uso os dois que eu gosto de usar junto tá gente separado eu não gosto de usar não então terminou esse hondure woman active esse aqui da avó muito cheiroso tá gente eu usei meninas eu eu adoro esses 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 odorante também aerosol mas eu tô dando preferência pra zero alumínio tá e gosto bastante uso sem problema mas eu tô agora é mais me policiando em comprar zero alumínio tá de alumínio eu não quero fazer mais não tá então tem alumínio a gente sabe que contém alumínio na composição e tomara que as empresas aí comecem a melhorar essas formas formas aí né de de retirar o alumínio né gente é eu eu falo porque há muitos anos há muitos anos mesmo eu vou colocar aí uns cinco anos atrás seis anos atrás eu eu fui no horto molecular e ele já já naquela época muitos anos atrás ele já já havia me falado que esse que não era legal que era melhor usar leite de magnésio né é e fugir um pouco né mas a gente eu uso eu até hoje não tenho que fala assim ah não eu não vou usar eu tenho mais desses desodorante eu vou terminar e aí eu vou tentar da preferência pra sem alumínio ok sim por dele quente com ácido láctico né gente maravilhoso falar o que desse produto esse produto da da vão né que é um sabonete íntimo muito bom já tenho mais lá comprados e bora lá gente triex pra colocar no vaso que eu adoro sabonete dove gente eu falei caixa fechada uma caixa fechada então eu adoro um sabonete que deixa a pele bem hidratada gostosa aquele cheiro cheiro tradicional do dovo né gente que é maravilhoso volta assim esse aqui é o antioxidante resveratrol é da é de greso de greso ele é um creminho é muito bom tá gente foi tudo ó eu uso nossa tem uns pessoal gritando aí que deus me livre gente assustei agora deve ser os vizinhos aí e esse aqui gente eu gosto muito de passar no no colo no pescoço tá gente então eu gosto bastante terminou esse meu queridinho gente já sequei um frasco já comprei outro gente esse aqui virou o meu preferido nossa gente esse aqui virou o meu preferido da vonda das aqua vibe aí ameixa eu amei esse ameixa gente amei de paixão mesmo ele fixa muito bem ele ele gruda na pele muito bem e eu gostei bastante já comprei outro já mostrei no vídeo de caixinha da avon tá gente terminou essa essa slow fibras naturais é uma buchinha de fibras naturais né gente é para tomar banho bora lá gente meu deus aqui foi não é um tônico na nívia não é um soro fisiológico que eu coloquei aqui e acabou também aproveitei o frasco tá gente que a gente é dessas né precisa aproveitar o frasco para não acumular muita muito lixo né gente outro hondure essa linha maravilhosa da avon tá gente eu tenho não tenho que falar meu filho gosta muito desse desodorante aqui ó é dos da avon esse o de eu acho que o amarelinho que é o esporte ele gosta demais então eu compro sempre tá gente se precisar sempre vou comprar tá tem outro usei dois tá gente ó a amostrinha da da natura para crescimento e queda lá né o novo shampoo da natura gente terminou esse hidratante eu cortei a gente tem uma cortadinha para aproveitar tudinho tá meus amores esse é o que noa é que noa tá da nativa spa eu adorei gente eu acho os hidratantes da nativa spa eles dão uma hidratada melhor do que a linha da natura todo dia tá gente e da natura todo dia eu prefiro aquela linha da a gente tem duas linhas tem a natura todo dia e tem esqueci agora mas é a outra linha da natura também se compara essa e hidrata muito bem a minha pele tá gente mas adorei esse cheirinho eu tenho eu tô com um body splash agora tá usando outro 3x né gente aqui temos a máscara da instância carité da eudora gente essa aqui é a carité né ó foi tudo meninas eu nem limpei ó para mostrar para vocês eu usei tudinho a máscara maravilhosa essa linha instância eu gosto muito gente ó da eudora tá muito boa usei até o final terminei e usei até o final tá gente esse aqui da abelha rainha adorei gente é o acelera crescimento tem biotina extrato de café verde e tecnologia né então ele estimula o crescimento fortalece a fibra fios saudáveis é da abelha rainha já da embalagem nova tá gente da linha intensiva e da da abelha rainha muito cheiroso viu meninas nossa muito cheiroso eu compro de novo sim com certeza eu compro de novo ele tem o café verde biotina muito bom gente esse produto é muito bom muito bom mesmo já vou pedir outro terminou esses palmolive pretos vibrantes esse eu acho que eu usei até a metade meu filho ele usou o resto tá gente ele é realmente a cor dele é essa daí é uma cor bem escura tá muito bom muito bom sim ele dá bastante brilho tem melanina filtro v muito bom eu gosto dos dos xampus da 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 palmolive tá caindo aqui umas coisinhas mas a gente vai tomar uma afastadinha aí tá bora lá terminou esses lencinhos que tava na minha bolsa fresh que eu uso na bolsa às vezes quando viaja para descer um posto eu gosto de usar o meu lenço tá gente então terminou tava na minha bolsa já tem outro lugar terminou esse óleo paris aqui é sem parabéns é o reparador de pontas da paris color gente odiei o cheiro disso eu não gostei nossa ainda bem que acabou eu usei até o final porque eu comprei né gente então eu vou usar então esse aqui eu não compro de novo não ele é muito bom ele é bom mas o cheiro dele não me cativou não tá gente então vai eu não compro de novo não volta tá meninas terminou colgar de luminous white ó né a nossa pasta eu gosto demais dela esse creme dental é muito bom terminou mais um desodorante da bove invisível esse aqui é muito bom esse aqui ele gostou acho que mais do que o outro gente do que o vulcão lá que é o outro tá não sei se é esse deixa eu ver ah tá ó esse é o vulcão aí meu filho gosta desse aqui por causa da ele usa muita camiseta preta então ele gostou mais desse invisível aqui muito bom é ótimo usa os desodorante da da bove é muito bom só que quando se acostuma com uma marca né gente terminou esse sabonete gel de limpeza facial da avon extrato de carvão gente isso aqui é maravilhoso já tenho dois tô usando um agora da belha rainha de cúrcuma e cúrcuma eu tô assim completamente apaixonada e quando terminar eu venho falar dele pra deles pra vocês tá bom dele pra vocês ok então esse aqui também é meu queridinho tem mais outro lá já de guardadinho pra usar bora lá gente terminou esse color trend mira mira cutícula né é o redutor de cutícula gente isso aqui é maravilhoso ele tem até esse esse isso aqui é o caso você não tem espátula você quiser empurrar cutícula também dá e ele é maravilhoso gente eu tenho eu já tenho outro na minha maleta lá gosto demais dele tá meninas vambora terminou esse eudora quisme a mostrinha esse não vai virar frasco ele tem um cheirinho de morango é um pouquinho gostoso mas eu prefiro aquele da avon que ele é o da é da coleção peti peti alguma coisa que de morango que saiu tá e esse é o luna coragem mais um luna coragem né que eu prefiro luna viva acabei de falar pra vocês sobre ele terminou esse esse protetor solar uv defender da l'oreal tá gente ele tem 40 gramas mas ele durou muito tá meninas ó é da l'oreal ele é muito bom eu usei até o finalzinho tá meus amores ó e eu gostei gostei bastante eu uso da avon também eu gosto demais terminou composto de mel própolis agrião é esse aqui aqueles sprayzinho de 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 própolis né gente quando a garganta começa a irritar alguma coisa eu gosto sempre de ter isso aqui eu gosto muito não fico sem porque quebra um galho maravilhoso né gente aqui tem uma a eudora a esse aqui é o é o é o flaconetezinho da eudora né que eu falei pra vocês que não vai virar trasto e aqui tem um sabonete que tem restos de outro sabonete na na outra sacola esse aqui é um sabonete se não me engano eu acho que é da natura tá natura todo dia que eu gosto bastante então meus amores eu vou para a segunda parte do vídeo vou guardar essa baguncinha e venho com a segunda parte eu espero que vocês gostem e peça desculpa por estar dividindo o vídeo porque tá sendo muitos acabados ok beijo no coração já já tô de volta tchau